Olá, eu sou Milho, Wonka, Milho e Mini-Milho, Wonka. Hoje temos dates ruins. Aquele momento que você estava esperando acontecer e depois viu que nem devia ter acontecido. Nós estamos vendo isso. Histórias de encontros que não deram certo. Alguns pelos motivos bizarro, que não dá nem pra acreditar que são histórias verdadeiras, né? Que vocês inventam umas coisas também que, nossa... Enfim, já deixa o seu comentário aqui, a sua história de date ruim e vamos ao vídeo. Milho, 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 Milho. Pra começar, já temos esse aqui, ó. Eu gostava de uma menina e nós nos dávamos muito bem. E eu pensava que ela estava afim de mim. Então, quando eu fui me declarar, levei um não. E passado uns dias, descobri que ela era lésbica. E atualmente namora com a ex do meu melhor amigo. Só me ferro. Olha, você não se ferrou, né? Aconteceu de você gostar de uma pessoa que não gostava de você, né? Digamos assim, que gosta do mesmo que você gosta. Então, aqui não foi um date ruim porque nem teve um date. Você só se declarou e acabou que não deu certo. Mas isso não é também a última vez que vai acontecer na sua vida. Então, já fique calejado porque na hora que der certo, meu amigo, você comemora. Bom, meu date ruim foi quando eu fui duas vezes com a minha melhor amiga no shopping. E o menino furou com ela as duas vezes. Mas nem é seu date? É. Na primeira vez, a minha amiga comprou chocolates pra ele. E como ele deu um bolo nela, a gente comeu chocolate no ônibus. Ótimo. E eu tenho intolerância... Ah... Eu tenho intolerância à lactose. E a menina tem alergia à chocolate. Bom, eu voltei me vazando. E ela voltou passando mal. Bom, eu passei a odiar esse menino. Alguns meses depois, quem acabou ficando com ele. Depois, começamos a conversar. E a minha amiga ficou com o melhor amigo dele e eu com ele. Como assim? Resultado, estamos há um ano e quatro meses juntos. Isso não é um date ruim. Apesar de você ter se cagado toda, né? Assim, você passou mal que você comeu chocolate que você sabia que ia te fazer mal. E a sua amiga também comeu sabendo que ia fazer mal pra ela, né? Então, o moleque não tem nada a ver com isso. Mas que bom que você conseguiu, pelo menos, ficar com ele. Um ano e quatro meses juntos. Isso já é um namoro sério, já pode casar. Desde que você seja uma mãe de idade, né? É, calma. Verdade. Milho me nota, meu primeiro date ruim foi quando eu tava no terceiro ano e eu gostava de um garoto. E aí, como toda garota apaixonada, eu fui me aproximando dele. Quando eu e ele estávamos bem próximos, um capeta em forma de menino contou pra ele que eu gostava dele e começou a nos zoar. Depois disso, ele parou de falar comigo e no ano seguinte ele voltou pros Estados Unidos, que era o país de nascença. Hoje, ele mora aqui de novo. Mas não olha na minha cara, porque todo mundo continua zoando a gente. Mas a pior coisa foi que ele disse que ia fingir como se ninguém tivesse falado aquilo pra ele. Quer dizer, que ele quis ignorar o momento. Talvez fosse melhor você ter esquecido também, né? Já que não deu certo. Mas esse negócio de zoar também, né? Olha, você tem que tomar cuidado pra quem você fala que você gosta. Porque às vezes você tá até pensando em chegar na pessoa, fazer como direitinho, como se deve. Aí vai alguém lá, estraga tudo e acaba não dando certo, né? A pessoa fica tímida, você fica tímido. E vocês nem se falam mais, tá vendo? Cuidado com quem você espalha as coisas da sua vida. Próximo, tô em Portugal tem dois meses. Uma amiga portuguesa minha disse que uma brasileira, que era minha amiga dela, tava viajando por aqui. E queria me conhecer. Aí subimos para um restaurante, onde estavam todos amigos lá. Rolou tudo muito certo com ela. Ela curtiu bastante. Pedi pra ficarmos um pouco a sós. Conversa vai, conversa vem. E na hora do beijão, algo dá ruim. Mais tarde, descobri que pelo jeito que minha amiga falou, era um encontro. Mas na real, era só pra conhecer mesmo. Literalmente. Até hoje, tamo conversando de zoeira mesmo, desde esse dia. Na real, ela é bem da hora. Mas quase foi um estupro labial, por causa de desinformação. E mais uma vez, temos aqui um dente, que na verdade nem foi um dente. Que nem era pra você estar lá, meu amigo. Era só pra você falar um oi, tchau e ir embora. Será que era só pra falar um oi, tchau e ir embora? Acho que não, né? Não tem problema conversar um pouco a mais. Mas foi desinformação. É que nem você falou. Foi desinformação, né? Infelizmente, você foi lá achando que talvez ia rolar umas bitoca. E pra ela, só ia conhecer um amigo novo. Isso acontece muito. Não é mesmo? Próximo. Fiquei uma vez com um rapaz em pleno carnaval. O maldito não sabia beijar. A sensação é que eu estava beijando um aspirador de pó. Moral da história, acordei com os lábios roxo. Peguei ranço do garoto e até hoje meus amigos me zongam. Ficou que nem quando você faz aquele negócio do copo pra ficar com o lábio inchado. Foi assim que você ficou, mais ou menos. Ficou com aquela boca assim, ó, depois de beijar ele. Em 2014, eu tinha 14 anos, eu estava namorando na porta pela primeira vez. Teve um dia em que eu chamei esse meu namorado. Vamos chamar de Diego. E só estávamos eu e ele na casa. Como não sou boba, coloquei num filme e sentamos no sofá. Aí eu fui pegar o controle que estava do lado dele. Quando fui subir nele, nas segundas intenções... Ele começou a me ameaçar de gritar, dizendo que ia pedir socorro. Depois descobri... Ah, não. Depois descobri que ele era gay e estava me usando de fachada porque a mãe é crente. Sério, você estava namorando um cara gay que estava só te usando pra causar boa impressão pra mãe dele. Ah, que mancada. Não faça isso. Não use as pessoas para o seu próprio bem sem que elas saibam o que você está fazendo com elas. Porque as pessoas têm sentimentos. Não faça isso com as pessoas, senão você está tendo uma atitude papaca. Pronto, não você, tá? O cara que fez isso com você. É o seguinte, na minha antiga escola, quando eu estava no oitavo ou nono ano, não lembro bem, o menino mais popular e bonito da escola meio que começou a falar comigo. Mas eu não estava nem aí pra ele, porque ele tinha fama de iludidor. Quer dizer, que ele atirava pra todo lado e depois não ficava com ninguém. Tá certo. Como assim? Tá louco? Tem que atirar mesmo, meu amigo. Tem que acertar, é louco. Tem que ir na rede de piche. Também não é assim. Ele começou a falar comigo pelo Face e eu respondi normalmente. Nada demais. Porém, aqui em casa só tem um Face pra todo mundo. Na verdade, o Face era dos meus pais e eu e minha irmã usávamos às vezes. Era um perfil só, isso? O que significa que se eu falasse com alguém no céu da minha mãe, na época, eu não tinha céu, usava o da mãe, a conversa ia aparecer no céu do meu pai. Nossa! Adivinha? O menino se declarou pra mim bem na hora que o meu pai tava mexendo no celular dele. E ele viu a mensagem e gritou dizendo que era pra eu desligar o celular. Até hoje a conversa tá lá sem eu ter respondido, mas ele ia receber um não mesmo. Então meio que foi bom. Nunca mais o menino falou comigo e olhou na minha cara. Quer dizer que, assim, você fala que ele iludia todo mundo, aí um belo dia ele se declarou pra você e você deixou ele no vácuo. Às vezes ele nem ia te iludir, mas agora que você deu um vácuo nele ele acabou nem falando com você mais, tá vendo? Perdeu um beijo do cara popular. Às vezes ele só ia iludir mesmo, era só mais uma que ia iludir. Mas nunca saberemos. Mano, eu ia ter um encontro, eu dormi demais e acabei não indo. O guri depois mandou mensagem perguntando qual o sabor de bolo eu tinha dado pra ele. Você marca um encontro e dorme, é isso mesmo? Perdeu a hora. Ah, não, tá maluco. Comecei a sair com um cara super legal, percebi que quando a gente passava de mão dada, algumas pessoas ficavam olhando intrigadas. Foi quando um cara de apelido Papel chegou pra mim e disse, tá saindo com o Sérgio? Tô. Sabia que ele é meu boy? Nooo... É o segundo caso do cara que falou que era uma coisa, mas na verdade era outra? Não, nesse caso aqui, pode até ser que ele era bissexual. No outro caso, a menina descobriu que ele era gay, era só pra enganar a mãe. Mas aqui, pode ser que não tenha sido na má intenção. Mas, aliás, foi na má intenção sim, porque ele já tinha namorado. Eu não tinha que estar com você, sendo que ele já tinha namorado. Então tá errado do mesmo jeito. Ponto negativo. Meu date ruim foi na escola no ano retrasado no tempo, eu já estava estudando à noite. Uma bela noite, eu cheguei na escola e fui pra minha sala. Enquanto eu estava indo, acabei vendo a menina que eu admirava. Ela estava no pátio da escola. Aí eu acenei pra ela, como sempre fazia. E continuei. Quando chego na sala, começo a conversar com os meus colegas. Uns dois ou quatro minutos depois, ela aparece na porta. Claro que eu estava de costas e não vi. Aí ela tinha chamado. Ela falou, menino do skate, vem aqui. E eu só olhei pra trás e perguntei, eu? Porque era meu amigo que estava com o meu skate. Aí ela disse sim. Então eu saí da sala, dei uma volta com ela pela rua, claro. Que foi antes de tocar o sinal pra entrar pra sala. E quando voltamos pra escola, ela falou, desculpa por isso. Ela virou o meu rosto e me beijou na boca. E eu lá, sem entender nada, só continuei. E foi muito bom. Cadê o dente ruim? Aqui é dente bom. Eu pedi pra ficar com ela uns cinco dias depois. Descobri que ela só me usou pra fazer ciúmes no ex dela. Foi a noite mais triste da minha vida. E eu fiquei arrasado porque eu gostava dela. Ah, que mancada. Mudar de assunto, também sou fã do Merlin mesmo. Mudar de assunto pra você não chorar. Mas que mancada. Hoje são só pessoas usando as pessoas. O vídeo dos usurpadores hoje aqui. Só não vamos mexer. Usurpador não quer dizer isso. Na verdade, usurpador quer dizer tomar a identidade de outra pessoa. Não é usar as pessoas. Mas se bem que tomando a identidade de alguém, você está usando alguém literalmente. Não é mesmo? Não sei o que quer dizer essa palavra mais. Enfim, já deixa aqui embaixo o seu comentário, a sua desilusão amorosa para o próximo vídeo desse tema. Tenta também não inventar uma história muito cabelosa. Vamos contar a verdade porque a gente descobre, viu? Deixe seu like, espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. E tchau!